Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou Caio Nobre Pessoal, bora pra mais um conteúdo aí de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Sim rapaz, muitas pessoas tem perguntado aí nos últimos vídeos que publicamos aqui acerca da temporada 3 do Invasão Sobre um método melhor nessa temporada nova de farmarmos XP principalmente Porque caras, infelizmente, eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso e poder mostrar pra vocês algumas coisas Eles quebraram a torre de temporada A quantidade de XP que a gente ganhava na temporada anterior, rapaz, não chega nem perto do que tá sendo ganho agora nessa temporada nova Eu tô mais ou menos ali no nível 45, 46 dessa torre e tudo e tô ganhando pouquíssimo XP Mas nós temos sim uma opção aqui pra poder ganhar um pouco mais de XP e pra poder upar os nossos personagens Não chega perto do que a gente tava ganhando na temporada anterior utilizando essa torre decisional aqui Mas já é alguma coisa e eu vou mostrar pra vocês, já queria agradecer de antemão o brother Felipe Galvão, cara Que foi quem me deu essa dica aí com base em pesquisas que ele tava fazendo Ele viu um usuário lá, um jogador de Mortal Kombat, né? Em um vídeo da galera lá de fora comentando sobre essa fase aqui e a questão do ganho de XP que ela dá Então já aproveita o embalo aí, pessoal, e deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema E sem mais delongas, bora lá, pessoal A fase em questão que o Felipe deu a sugestão aí pra gente se encontra, pessoal, na colônia Tarkat Nessa mesa específica aqui E nós só podemos acessar essa fase aqui depois que a gente utiliza o coração gelado do nosso querido Sub-Zero Pra poder acessar uma área antes bloqueada, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, voltar um pouquinho, ó Pra que vocês possam ver a entrada dessa área, onde é que ela fica É bem mais pro final do mapa, tá? A gente vai andando aqui um pouquinho e tal Aqui, ó Aqui está a entrada que a gente precisa utilizar lá o coração gelado do Sub-Zero pra poder abrir Entrando nela aqui, ó A gente vai ter que passar algumas fases, não tem como Virando aqui à direita Vamos chegar em uma fase aqui, ó No meio dessa ponte Prontinho, meus amigos Voltando ao que eu estava falando Quando a gente chega aqui nesse ponto Temos essa fase aqui, ó No meio dessa ponte, chamada A Banda Voltou Que como vocês podem ver, ó O level dela ali está no 37 São os 3 lutadores, né? Como a gente estava fazendo lá na temporada 1 E a gente tem um ganho bem considerável de XP aqui Pra gente poder evoluir os nossos personagens principais E os Camels Mas, eu já dou uma dica aqui pra vocês também Pra poder facilitar o Flawless Victory Caso vocês queiram correr atrás dele Não é tão necessário assim Porque a gente ganha um pouco mais de XP Fazendo a luta perfeita ali Ganha Mas mesmo que a gente tome alguma porrada No final ali Finalizando com o Brutality Como tem que ser Na última parte ali da estatística Em outros A gente ainda ganha Uma quantidade legalzinha de XP Mas Uma dica que eu dou pra vocês Com relação à relíquia Que podemos utilizar Pra poder garantir mais facilmente O Flawless Victory É usar essa relíquia chamada Tartaruga Que a gente consegue Lá em Feng Jian No vilarejo de Feng Jian Acessando a área bloqueada também Utilizando o coração gelado Do nosso querido Sub-Zero aí Pra poder acessar essa área E em um determinado ponto ali Numa fase A gente vai abrir um baú Que vai nos retornar essa relíquia aqui E porque que ela é interessante Como vocês podem ver aqui na tela agora A gente não sofre dano de bloqueio Ou seja Se os personagens são muito chatos aí Que tem ataques meio imprevisíveis Se a gente segurar o bloqueio ali E esperar uma oportunidade Uma brecha Pra gente poder vencê-lo Tá tranquilo A gente não vai tomar o chip damage Então isso vai garantir mais facilmente o Flawless Mas a gente tem que tomar cuidado também Porque dos atributos negativos ali Se a gente tiver uma queda ali Você recebe 25% da vida máxima Como dano quando é nocauteado Isso daqui Se vocês estão tentando fazer alguma coisa Relacionadas aí A torre de temporada por exemplo Não é recomendável usar isso daqui Mas nessa luta específica Fica bom pra gente poder conseguir O Flawless Victor mais facilmente Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou acessar a fase Inclusive deixa eu pegar um personagem Que tá no level baixo aqui Pra poder fazer isso Pra que vocês possam ver o ganho de XP né A barra subindo e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês também os números E com relação a moedas pessoal Aqui tá dando um total mais ou menos De 300 moedas douradas Tá pra gente nessa fase E aí vamos ver aqui as das prateadas também Isso é uma coisa que eu tenho até de crítica Com relação a recursos de usabilidade né Porque a gente consegue apertar o triângulo E ver os detalhes de XP Mas não consegue ver os detalhes de moedas ganhas Vamos lá ó Começando com a Ashra De boa Só esperar aqui dar gancho ó Passou direto Boa Ó o Baraka ele só faz isso aí galera ó Amplificado mesmo Ó lá ó De novo Só defender ó Tô defendendo e não tô tomando dano ó Meu HP tá de boa Defendeu Porra Baraka Para de defender meu golpe aí Agora o chato é o Smoke Esse daqui é nojento Beleza Fazendo aquele pequeno corte aí No Brutality Como de praxe Vocês conhecem bem Como é que o YouTube funciona Dessas três lutas aqui pessoal O mais chato é o Smoke Tem hora que ele dá uns ataques ali Que são meio imprevisíveis Ele teleporta pro outro lado ali E fica invisível Fica chato de acertar Mas é contornável Por assim dizer Vejam só A quantidade de XP Que eu ganhei Com a minha Milena No level 4 Tá Obviamente não chega nem perto Dos ganhos que a gente tinha Na torre de temporada Mas já é alguma coisa Já ajuda E aí ó Abrindo aqui os detalhes Vocês podem ver ali ó Nós tivemos 300 Nós tivemos ali ó Pro nosso lutador principal 300 do ganho de XP Pela vitória 250 250 Pela finalização Que é o Brutality E 900 Pelo Flawless Victory Tá E aí ó Na parceria Nós tivemos 80 Pela vitória 70 Pela finalização E 240 Pelo Flawless Victory Também Pra vocês terem Uma ideia Como eu disse Eu vou trazer em vídeo Aqui depois pra vocês Explicando essa quebrada Que eles deram Na torre de temporada Mas vejam só Isso daqui Minha gente ó Mostrar pra vocês Essa captura de tela Que eu fiz questão de fazer Isso É o que a gente Tá ganhando Na torre de temporada Hoje ó A gente ganha isso daqui 300 E 250 A mesma coisa ali Que a gente teve Naquela fase No entanto Se a gente faz Um Flawless Victory Que é bem mais difícil Na torre de temporada Por conta até mesmo Dos modificadores O ganho não é tanto Igual a gente tá ganhando Naquela fase ali Pelo menos nessa torre atual Que eu tô 45 46 Não é Entende? É muito mais vantagem A gente jogar A gente jogar Essa fase aqui No level 37 Do que a gente jogar A torre de temporada Entendeu? Na minha humilde opinião Porque no Flawless Victory A gente já ganha isso dali Agora eu vou fazer Uma luta aqui Sem o Flawless Eu vou Intencionalmente Tomar a porrada Pra vocês verem O ganho de XP Naquele outro Ali Vamos lá Deixa eu acessar Mais uma vez Aqui Simbora Quando chegar no Smoke Eu vou tomar uma porrada Eu tenho certeza Ele sempre me dá uma porrada Vamos Vamos lá Vamos ver se ele teleporta Me acertou De boa Não tem problema não A intenção aqui É justamente A gente ver os ganhos Sem o Flawless Mano Isso aí que é chato Ele fazer isso No início da luta E olha só Uma bugada Que vai daí agora A rede flutuante Do bicho ali Porque ele tava invisível Aí ó Ganhamos também Uma quantidade Considerável de XP Liberamos alguma coisa Aqui Algumas coisas Pra nossa querida Milena E vejam só ali Que pro lutador A gente ganhou 600 pontos 300 pontos a menos Do que seria o Flawless Victory Por assim dizer O que eu considero Um ganho legal Entende? E aí Mais uma vez Deixou aqui na parte De capturas Pra poder mostrar Pra vocês Uma parada Eu tenho certeza Que eu tenho Um print aqui Onde eu faço Um Flawless Victory Na torre de temporada Deixa eu mostrar Pra vocês Esse aqui Esse printzinho Que eu tirei Caras Isso aqui é Na torre de temporada Vejam só Vejam só Por enquanto O melhor método Que eu encontrei Com a dica Do nosso querido Amigo Felipe Que me deu Essa sugestão E por isso Que eu estou Trazendo aqui Pra vocês Vou continuar Investigando Vou tentar subir Um pouco mais Na torre de temporada Pra ver se a gente Tem um boost Absurdo ali De XP Em algum momento E se vocês Tiverem Outras sugestões Pessoal Deixe aqui Embaixo Nos comentários Que a gente Traz também Em vídeos Pra vocês Pra gente Poder ir atualizando E a gente Se ajudar Porque o intuito Aqui é justamente Vocês me ajudarem Com coisas Que vocês descobrirem E eu também Poder ajudar vocês Caso vocês Não saibam Dessas paradas Aqui que a gente Vai descobrindo Em termos de XP De ganho de XP Moedas e tal Espero que vocês Tenham curtido Meus amigos Eu vou ficando por aqui E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês E até mais E fuemos Meus amigos Um beijão Um beijão